Fala galera! Beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal. Terapias da Varja, eu sou o Lucas. Hoje é um vídeo que não estamos sendo patrocinados pela Nike. Mas se quiser patrocinar a gente, a Nike, Adidas, Puma, Reboque, Pé da Atleta. Qualquer coisa aí, só falar com a gente aí. Lojas de coxinha, de hambúrguer também. WA Esporte. Então, hoje é um vídeo rapidinho testando a nova chuteira da Nike, lançamento. E ela está usando aí, Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo aí. Vamos testar aqui, acompanha aí. E aí Travessãozinho de lei. Vou dar uns 3 chutezinhos aqui só para testar o fogueiro. Agora é bomba, hein? Está bomba. Agora, galera, estamos aqui no meio de campo. Ele vai lançar para mim. Eu tenho um toque para ajeitar a bola para frente. E outro para chutar. Mano! E aí E aí E aí Bom galera, eu vou pegar uns chutes ali ó, de primeira sem deixar cair no chão Bom galera, eu vou pegar uns chutes ali ó, de primeira sem chute Bom galera, pra finalizar, acabaram de deixar essa chuteira aqui, vou dar minha opinião pra vocês Vai jogar lá no alto, tem que dominar Bom galera, isso aí foi mais um vídeo Todo mundo se inscrevendo no canal, porque eu senti de diferente, cara A bola pega uma pressão muito forte, não tava nem fazendo força, a bola tava indo forte ao mesmo Sentia essa diferença, tinha chuteira boa, tinha chuteira boa, recomendo aí Não tô sendo patrocinado, mas recomendo pra quem quiser comprar E aí a bola fez muito efeito aí, o que que foi? Fiz um bocado Fiz um bocado É, tirando as bocas e isolou, né? Isolou, vou no boas em Márnia Aí é isso galera, todo mundo deixando um like aí, me dá de 70 likes Se inscrevendo, valeu, tamo junto